Na versão cancelada, a sequência é bem diferente. Após a explosão, a câmera mostra o pica-pau e o policial em cima de uma pequena nuvem, um do lado do outro, ajoelhado. Não tem asas, não tem auréulas. São desenhos em cores leves de transparência. Indicam que eles são espíritos. Olá, Legião do Medo! Você já ouviu falar do episódio secreto do pica-pau que foi cancelado? O que vocês vão ver agora é o episódio da morte do pica-pau. E são os melhores da Legião, já estoura o like de início pra apoiar, ativa o sininho e me segue na D-Live. A D-Live é a nossa nova plataforma de lives, onde faremos live todos os dias, às 9 da noite. Me segue lá, que no próximo vídeo do canal Uplo Play, eu vou dar um salve pra todo mundo que me seguiu na D-Live. O link está na descrição. Já ativa o sininho, estoura o like e bora pra esse episódio perdido. Ei, Psyu, você aí! Você quer participar de um sorteio de um PS4 e um Xbox One novinho? É bem simples, é só nos seguir no Sparkle. O link está na descrição. E lá no Sparkle é onde você vê conteúdo de terror sem censura. Existe uma polêmica muito grande por trás do desenho pica-pau. O episódio afanador de gasolina do pica-pau é o último episódio da fase pica-pau biruta. Depois dele, começou a fase do pica-pau mais light, o pica-pau fofinho. O motivo dessa mudança foi a pressão que muitos pais nos Estados Unidos fizeram sobre os estúdios da Universal. O pica-pau biruta era considerado tudo de ruim, além de ter provocado inúmeros casos de pesadelos entre crianças e ter afastado o público-alvo do produto. Mas o criador do personagem, Walter Lentz, não concordou prontamente com a mudança. Como naquela época, no início dos anos 40, o pica-pau ainda estava longe do sucesso que conseguiria posteriormente. Lentz disse que preferia cancelar o personagem ao vê-lo se transformar em algo completamente diferente do planejado. O autor conhecia todas as artimanhas dos estúdios e sabia que a única maneira de realmente pôr um ponto final no assunto seria matar o personagem. Ele escreveu o roteiro, reuniu um pequeno grupo de animadores de sua confiança e gravou a história. O nome do episódio é O Afanador de Gasolina, mas em uma versão bem diferente do que a conhecemos. Dias antes da exibição desse episódio, a Universal ofereceu a Lentz uma compensação financeira bastante vantajosa, que finalmente fez o criador aceitar continuar com o personagem. O dinheiro compra tudo. E se ainda não te comprou, é porque você ainda não descobriu seu preço. O episódio da morte do pica-pau teve que ser reformulado às pressas. 95% dele foi aproveitado, tendo sido apenas modificado o final. Para ser exato, também foi acrescentada uma fala no começo do episódio, que o pica-pau diz, eu sou o diabo necessário. Isso mostra claramente o ponto de vista de Lentz sobre as mudanças que viriam a seguir, que aquilo era um mal necessário. O episódio em si, eu não posso mostrar aqui no YouTube, mas está na íntegra na nossa comunidade do Sparkle. Lá no Sparkle, posso colocar tudo que eu não posso colocar aqui no YouTube, e você ainda concorre a um sorteio de um Xbox One no dia 15 do 9. Lá e sem censura, sem regras, a liberdade total para criar terror. Se você for desse vídeo, escreva, vim do vídeo do pica-pau. Continuando a história aqui para vocês. Uma história que é muito interessante. Ao final do episódio original, no qual o personagem morre de verdade, era fácil de ser achado entre inúmeros arquivos da empresa de Walter Lentz. Isso mudou no final da década de 50, quando a popularidade do pica-pau aumentou de forma gigantesca. O criador resolveu então esconder o projeto, pois sabia o quanto isso iria repercutir de forma negativa. Afinal de contas, um personagem infantil morrer não seria bom para as crianças. Nos anos 90, um grupo de estagiários foi convocado para vasculhar os antigos arquivos do estúdio de Walter Lentz. O objetivo era achar algumas animações raras e fazer um VHS comemorativo. E uma das tapes encontradas era do episódio cancelado. Após assistirem, seis dos estagiários pediram desligamento do projeto, assustados e decepcionados com o que viram. Os outros conseguiram gravar a fita. E alguns coordenadores pediram para que eles esquecessem aquela bobagem, pois afinal de contas, era só uma brincadeira do dono do pica-pau. O coordenador não sabia que, como sempre, segredo só é segredo quando uma pessoa sabe. Quando mais de uma pessoa sabe, isso significa que as coisas são muito piores do que você imagina. Porém, o cara gravou na fita VHS e soltou na internet em 2012, como se fosse uma animação rara do pica-pau. Voltando aos roteiros, curiosamente, na versão editada, que foi ao ar, o pica-pau de fato morre após uma grande explosão virando um anjo. Isso é mostrado de uma forma leve, que somada ao estilo nonsense do personagem, em nenhum momento despertou do público a impressão de que ele pudesse de fato ter morrido. Gerou simplesmente aquele humor relacionado aos desenhos da época. Na versão cancelada, a sequência é bem diferente. Após a explosão, a câmera mostra o pica-pau e o policial em cima de uma pequena nuvem, um do lado do outro, ajoelhado. Não tem asas, não tem aureolas. São desenhos em cores leves de transparência, indicam que eles são espíritos. O cenário é todo acinzentado, como se estivesse prestes a cair um temporal. A trilha sonora de fundo é triste e depressiva. A câmera corta para um close do rosto do policial. As mãos estão na cabeça, arrancando em desespero a sua pele. Seu choro é de dor e sofrimento, de uma veracidade perturbadora. corta uma imagem para a terra, onde se vê o corpo do policial em pedaços, como um brinquedo desmontado. E também o corpo do pica-pau. Silêncio. Cinza. Tudo aquilo era mórbido e fúnebre demais para um desenho infantil. Então volta a imagem dos dois chorando na nuvem. Ela dura exatos seis segundos e corta para um close do rosto do espírito do pica-pau. Seu choro não é apenas perturbador, como parece ser um desespero, como se o pica-pau estivesse perdendo a pouca sanidade mental que tinha. O que se você parar para pensar, combina perfeitamente com o pica-pau biruta, já que naquele lugar ele está totalmente diferente de tudo. A sua cabeça não funciona bem. Ali, a sua cabeça é o vazio. O mais louco disso tudo é que ele chora e grita e reza a lenda dos bastidores desse episódio, que seria a voz do próprio Walter Lentz. Essa hipótese, embora fosse forte e coerente, nunca foi confirmada. É como se naquele momento, quem estivesse morrendo era ele e sua arte, pois ele estava vendendo tudo aquilo que ele criou pelo dinheiro. Cortam para o corpo do pica-pau que está em pedaços e, em seguida, dá para ver o bico dele aberto, voltando um pedaço da ponta e com a língua para fora. Os olhos arregalados mostravam as pupilas grandes, frias, vazias e negras. Diminuem aos poucos o volume da música triste até desaparecer. Escuta-se apenas o choro do pica-pau, que, na verdade, é o choro de seu criador. Acompanhando a imagem da cabeça, a tela vai escurecendo lentamente e você pode escutar o choro do pica-pau e, do nada, aparece the end, o fim. Esse episódio existe, está na nossa comunidade do Sparkle. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva o episódio do pica-pau biruta, que eu vou deixar aqui ali, coraçãozinho. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.